A tarde há de conforto no meu corpo, diz, não recomendado à sociedade. Luiz, o GGB, o Grupo Gay da Bahia, chega aos 41 anos. E esse grupo nasce a partir de um episódio que aconteceu contigo, né? Você é fundador do GGB. Como é que surgiu o GGB? Eu e o meu companheiro, na época, Haroldo Assunção, nós estávamos vendo o pôr do sol ao pé do farol da barra, quando um machão me deu um bufetão na cara. Eu nunca havia apanhado adulto de um outro homem. E procurei um policial para denunciar, não consegui. E daí, então, eu resolvi publicar no jornal Lampião um anúncio dizendo Vichas Baianas, rodem a baiana, tudo bem. Mas vamos nos organizar e fundar um grupo gay para defender os nossos direitos. Uma foto, uma foto, estampada numa grande avenida. Uma foto. Foi o GGB que começou tudo isso. Na verdade, eu estava na rua me prostituindo na década de 90. O professor Motti vai na rua procurar uma travesti que possa distribuir preservativo. Vivíamos uma epidemia da AIDS ferrenha naquele período. Ele chegou para mim e perguntou se eu aceitava fazer o trabalho. Eu aceitei porque foi uma indicação das próprias travestis. E fui receber esse preservativo para fazer a distribuição na minha casa, a princípio, porque era esse o trabalho. Então, a partir daí, eu começo a entrar nessa ideia de fazer esse trabalho voluntário. E foram despertando em mim outras ideias para que eu pudesse, então, também questionar alguns problemas que eram muito presentes naquele período, para além da epidemia de HIV e AIDS. Nós fizemos o projeto Selig, que atendia as populações periféricas, jovens negros, jovens populares da periferia. Também nós fizemos o projeto Somos, de capacitação de grupos no interior do Estado. Pessoas foram capacitadas para atuar no combate ao preconceito e à homofobia. A placa de censura no meu rosto diz Não recomendado à sociedade A tarja de conforto no meu corpo diz Não recomendado à sociedade A placa de censura no meu rosto diz Não recomendado à sociedade O fundamental foi seu trabalho de documentar e divulgar a violência contra as pessoas LGBT no Brasil durante muitos anos. E fazer relatórios internacionais que divulgavam essa informação para esclarecer que o Brasil, além de ser conhecido como um país de carnaval, de sexualidade, é um país de muita violência contra as pessoas LGBT. Além disso, manter uma organização 41 anos não é qualquer coisa. Não é fácil fazer isso. Quando começou a AIDS, havia um movimento cultural geral que era muito negativo e muito voltado para a ideia de que era preciso ter um isolamento sexual. Fui na série do GGB e lá tinha um cartaz americano que era um personagenzinho, gays, dizendo todas as coisas que eles podiam fazer, continuar fazendo. E então trazendo uma mensagem contrária. Daí eu até levei uma cópia, uma coisa assim, para São Paulo desse cartaz. E a partir disso saiu o primeiro cartaz que foi feito no enfrentamento à AIDS, chamado Transe numa Boa. O GGB se tornou uma referência, muito rapidamente, uma referência nacional graças ao professor antropólogo Luiz Motti, que tinha um estilo muito próprio de ativismo. A minha identidade, o meu orgulho também foi construído graças ao trabalho do Grupo Gay da Bahia, do GGB, graças ao trabalho de Luiz Motti. Cuidado, cuidado, má influência, péssima aparência, menino indecente, viado, a placa de censura no meu rosto diz, não recomendado à sociedade, a tarja de conforto no meu corpo diz...